Olha o tamanho da estação do Japão. É uma estação que eu encontrei aqui e eu tinha que filmar pra vocês. Olha o tamanzinho disso, gente. Aqui é uma estação no meio do nada. Olha ali as linhas do trem. Olha a estação aqui. A estação chama Mikawa Kawaii Estação. Tá tudo borradinho já. Olha o tamanho. Que pequenininho. Uma portinha aqui da estação. Será que é de graça? É, vamos lá até na trilha do trem lá então. Será que é de graça? Nem a injeção da testa, é mais de graça. Tem aqui, ó. Onde vocês vão? Ela vai passar na trilha do trem. Você vai atravessar? Vou. Ela vai morrer. A estação no meio do mato, a estaçãozinha. Legal, né? É uma estação tão pequena no meio do mato. Não tem nada aqui, mas tem uma estação. Mas eu não posso ter mato, velho. Vamos? Vamos. Vamos que a gente deixou a criança lá. Pode ir. Tá tudo jogando assim. E aí, então, eles deixaram o carro aqui, ó. O carrinho deles estão lá. Vamos que o que quer, não vamos? Vamos. Filmar. Isso não é um pão, é um vaso. Isso é um vaso de flor. Olha só a pessoa tomando vinho no vaso de flor. Olha lá. Olha só, dá para que você anda mal, mal. Não, não toma isso, não. Não, não toma isso, não. Vai. Filho, nunca faz. Um dia da vez que eu tomei vinho, fui lá no Brasil. A amiga da casa, que eu não saí do banheiro em dois dias. Tá salgada, filho. Tá bem salgada. Você gosta? Com sal. Gosta sal? Eu quero ver o que é uma passada. Olha aí. Eu quero comer sal. Com sal ou sem sal? Olha aqui, tia, que linda. Tudo bem? Olha aí, filha. O que você quer? Gente. Como é que vai estar, filha? Tem muitas fotos aqui, ó. Tem uma máquina de chope aqui. Olha que da hora. Tem banquinho. Olha, gente. Vem de lá do mesmo, com seis. É que vai vir um novo agora. Que o filho de lá agora, ele tem da Áustria. Sai, filho. Sai, filho. Já vai do Zilva de cá. O Atchino, dá pra isso aqui, velho. Ah, tá brincadeira. Faz seguro, ô Dani. Hã? Não consigo, ó. Eu tô com fracada aqui, ó. Já andou nunca pra ter isso. Nossa, eu adoro. Não dá de por cento. Você não sabe de por aí, ó. Tá brincando? É o Valinho, é o Valinho. Oi. Aí, ó. Cuidado. Não. A gente tá acertada. Aqui, ó. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou aqui numa cidade chamada Rorai. Vim passar um domingo inteiro com nossos amigos. E aproveitar um lugar como se fosse Brasil, mais ou menos assim. Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse lugar. Que é muito raro aqui no Japão, sabe? Tem cachoeira, tem rio. E é bem aconchegante, como se fosse no Brasil mesmo. Vou mostrar pra vocês. O meu dia de domingo aqui no Japão. Aqui é a entrada. Ó, tem umas árvores. Tem essa planta aqui que vai florindo aqui nos dias. Aí desce assim pra baixo. Aqui tem uma casa de sinuca. Cai, hein, cagada. Não, cagada não. Aqui é premeditado, Cris. Gente, um pitbull. Quase raríssimo ver um pitbull no Japão. Ele é mansinho. Mas eu tenho medo. Olha que lindo. Eita. Que foge, tá rindo? Ele não gostou de mim, não. Aqui é o churrasqueiro. Falou. É Akira, né? Akira. Akira. Ele que é o churrasqueiro. Tá tomando conta do churrasco. Lucas. Na rede. Tem som aqui, ó. O filho humano. Humano? Jesus. Que grande salame. Salame da Itália. Da Itália? Quem faz? O italiano que vende. Na internet? Gente, quase do tamanho da minha perna. Quase. Que grande. É caro? É 10 mil. É. 12 mil. Oi? A peça? É. Não é caro, não. Não, é grande. Pelo tamanho. Eu trabalho no Santo Amaro, né? Que vende. Eu não tenho tanta grande. Vem, eu te peço. Ei, menino. Ela tá travada, hein? Não, calma. Aqui é zaga. Zaga é cimento. Calma, calma. Que é só o começo. É só o começo, viu? Agora ela tá aloprando. Vai. Vamos fazer agora, mano. Vai, nada. Fala ali, mano. Que cacete. Que é goleiro, filho. Comendo mesmo. Vamos desespero aqui. Será que é goleiro, filho? Olá, tio. Ela chamou pai. Ah, chamou pai. Não chamou mamãe. Ah, Ana. Não chamou pai. Não chamou mamãe, não. Oi. Oi. O que foi? Mas o bagulho é muito perigoso. Ela chamou pai. Vamos. Não, aqui é melhor. Isso é noite. Aqui tá na cozinha de casa, rapaz. Tá tudo junto? Já foi. Subiu pra lá. Amor. Filmei. Corregadinho. Não, o pior é que aquela hora você caiu aí. Você lembra, né? Gente, que lugar lindo, né? Sofre muito pra chegar até esse local aqui. Mas olha. Que lindo. O bom de cachorro, que espanta bicho, né? É. Cuidado, hein? É, uma banheira natural. Olha, Júlio. Ele vai arraiar o quê? Ele arraia. Ó, fica quieto aqui. Parou. Vai arraiar o jeito aí, meu. Regista. Parou. Fica quietinho, hein? Faltou o quê? Faltou ser mais quente e fosse essa água. Faltou. 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 Não. Não vou pular. Não. Não. A transmissão ao vivo e filmar ao mesmo tempo. Coragem vai entrar nessa água fria. Vai lá. Chama o bombeiro. Ela vai pular. Tá demorando demais. Dá tempo de desistir. Não dá não. Vai lá. Vai, pode ir agora. Pode ir. Vai. Um. Dois. Melhor coisa. Melhor coisa. Vai. Tem que correr. Tem que correr e pula. Tem que correr e pula. Vai. Um. Dois. Três. Nossa, velho. Meu Deus. Tá bom. Eu tô muito frio. Vem pra cá. Ó, tem um pouquinho mesmo. Fica aqui, ó. Aqui tá calor. Ó, aqui tá quente. Aqui tá quente. Senta aí na pedra. Ó, Pris. Nunca pegou. Não pegou. Pega a corda limpa. Perdeu o latinário pro cachorro. Vai. Tá filmando lá em cima. 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 Tá filmando aqui, ó. Ela vai filmar. Dá um mortal. Dá um mortal. Dá um mortal. Vamos. Vai. Tá tremendo aqui, gente. É porque tá frio. Você esquita um pouco aqui. Dá um mortal. De posta. Eita, peguei a minha calça. Ui, que é fumo. Júlia, você cuidado. Pra você... Vem longe pra dar cabalhota, viu? Viu? Quando chegar na beiradinha, você pula. Vai. Ó os dois. Abre o marido. Vai de novo. Vai de novo? Lí, olha. Entra de boa, né? É. Primeira vez que eu... Vai lá. Vai, tá filmando. Lá vai. Tá correndo. Um, dois, três. Já. Vai, Dani. Vai uma vez. Dá um mortal. Não, foi mortal. Nossa. Ela afundou. Nossa. Vai, presunto. Vai, 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 vai. Salva ela, Lima. A cara dela. Tá aqui, ele, tá aqui. Tá aqui. Ele, tá lá. Vai por ele aqui. Olívo. Vai. Vem aqui. Vem aqui. Oh, sobe. Sobe. Não, não vai. Sobe. 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 Aqui, eu não vou pra você ir lá. Cuidado, hein? Tenho, cuidado, hein? Gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente. Parar. Parou. 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 é é não é 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 olha 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 só esse lugar aqui que coisa mais linda olha lá é é é muito lindo né é ruim agora falou que não tem pedra não tem né mano olha pra você não sentir então vai no centro que ai você encontra no fundo mas melhor que você encontra no fundão aí você encontra no fundo e sai pra lá vou filmar vocês e depois eu vou eu a 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